Na dor, como um ouro provado no fogo Pra poder se tornar, ao tempo, um belo tesouro Tão raro, sacramento selado por Deus Tão raro, sacramento selado por Deus O que nos uniu foi Deus Para fazer um só Você e eu Se eu tentasse definir O quão especial Tu és pra mim Palavras não teriam fim Defini o amor, não dá Então direi apenas obrigado E sei quem te aderá Precioso és Para Deus e para mim Se acaso Quero ir por renunciar Parte de mim Mesmo Para ser Muito mais contigo Sabes Para Deus Para Deus e para mim Para Deus e para mim Que a fé Pede Deus nos faça Eternos amigos Eternos amigos Eternos amigos Eternos amigos Eternos amigos Eternos amigos Eternos amocordes Bascas Oh Amém. 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 Ainda que falasse a língua dos homens, e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Amém. 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 É solitário andar por entre a gente, é o não contentar-se de contente, é cuidar E se ganha em se perder Está-se preso por vontade É se virar quem vence o vencedor É o terror que nos mata Realidade E ao contrário é se é o mesmo amor Estou acordado Todos dormem Todos dormem Todos dormem Agora vejo em parte Mas então veremos face a face É só o amor É só o amor Que conhece o que é verdade Ainda E falar-se a língua dos homens E falar-se a língua dos anjos Sem amor Eu nada seria A língua dos homens E a língua dos homens Olho para o céu Tantas estrelas Dizendo Da imensidão Do universo em nós A moça desse amor Nos invadiu Com ela veio a paz Toda a beleza de sentir Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Meu amor Só quer bater por ti Eu me coloco Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho Que sonhei Nós somos rainha e Deus Olho para o céu Tantas estrelas Tantas estrelas Tantas estrelas Tantas estrelas Que sonhei Do universo em nós A celeb A força desse amor nos invadiu, com ela tem a paz, toda a beleza de sentir, que para sempre uma estrela vai dizer, simplesmente amo você. Meu amor, vou lhe dizer, quero você com a alegria de um pássaro, em busca de outro verão. Na noite do sertão, meu coração, só quero bater por ti, eu me coloco em tuas mãos.